olá pessoal tudo bem bem-vindo a escola do foieado com uma peça feminina mas o que acontece nessa peça aqui olha aqui pra você ver ela tem toda bordada a lateral mas eu tenho que fazer um trabalho entre perna ela ela está larga tem que fazer um trabalho entre você pode observar que tem essa lavagem de tecido bonita essa lavagem não é bonito e como ajustar entre perna e deixar esse acabamento aqui ó essa lavagem da costura vamos tirar o excesso entre perna vamos deixar mais reta aqui mas eu quero esse acabamento aqui como eu faço pra ter esse acabamento na peça então que eu já sei o tanto retirar esse papo do gancho aqui você vai ver que depois que a gente fizer o trabalho ela vai ficar aqui com essa lavagem esse processo aqui é mais demorado um pouco mais a sua peça ela fica bacana esses dois três pontos e pode tirar ele você observa que essa pontuação de mim aqui é uma ponto 30 mais grossa então você já coloca na sua marca com a agulha mais grossa pode colocar uma agulha 18 vou costurar com a agulha muito fina você não vai ter um um âmbito bacana na sua costura vem cá e vou tirar esse outro press pontinho aqui também pode tirar ele com falta e aí Vamos lá. Certo? Abrimos elas todinhas aqui, entre pernas. Você vê que ficou essa lavagem aqui. Tanto que essa lavagem é bonita. Se eu perder essa lavagem, tem muita gente que pega e faz entre pernas ali e tira toda essa lavagem. Cobra o quê da pessoa? Cobra R$20,00 para fazer aquele serviço. E esse serviço aqui você pode estar cobrando uns R$40,00 para fazer esse tipo de serviço aqui. Então o serviço vai aproveitar o original da peça. Então aqui a parte de trás, nós vamos fazer o trabalho. Primeiramente, eu vou com o ferro. Para você ver aqui, eu estou na parte só de trás. Certo? Você vem cá, ó. A parte da frente que tem daquele trabalho, daquelas lavagens. Muitas vezes, a parte do corte da peça, a gente trabalha aqui na parte de trás da peça. É sempre na parte de trás da peça que a gente faz o corte dela. Eu quero aqui uma peça mais reta, né? Que eu vou tirar aquele pico dela. e vou já tirar o defeito do gancho dela. Aqui, ó. Essa calça que eu vou ter que tirar um pouquinho do gancho, você vem aqui. E aqui você pode cortar o excesso. Você vê que naquela dobrinha que eu fiz aqui, ela continua dobrada e eu cortei mais um centinho para lá. Está vendo, ó? Ó. E agora eu não vou para mais. Então eu estou aqui na peça, ó. Se você ver a parte da frente, eu não mexi em nada. Eu só tirei na parte de trás. Vou virar ela do avesso. Só. Aqui, ó. Você está vendo? E observa aqui. Deixa eu ver se está mostrando na câmera. Para você ter noção que essa parte aqui é muito importante. Olha aqui onde está a costura aqui, ó. A antiga que nós tiramos, ó. Está vendo essa dobrinha aqui? Então você vai passar a costura aqui onde estava. Quando ela dobrar aqui, ó. Ela ficar certinha. Está vendo? Está te mostrando. Vou colocar aqui na parte de trás. Só pregar o primeiro ponto aqui para você ver. Vou começar pelo centro aqui no caminhão. Vou passar esse primeiro ponto aqui para te mostrar onde que eu passei a costura. Eu passei a costura. Você vê que tem essas dois estadunidenses do preço ponto aqui, ó. E eu passei ela aqui, ó. Né? Um pezinho de maca. E quando eu virar ela aqui, ó. Olha lá, ó. Você está vendo? Ó. Ela fica do mesmo jeito que estava, ó. E depois nós vamos para as pontas ela aqui. Então você vai fazer isso nela toda. Você vê aqui que eu deixei essa sobrinha aqui, ó. E ela vai ser embutida. Está vendo? Então você deixa essa sobrinha Aqui eu não vou estar fazendo ela em mentira Porque eu acho que eu tirei Ali um pouquinho a mais Quando eu cortei Então eu vou fazer ela overlockada Não tem problema Porque senão ela vai ficar apertada nela Eu estava calculando ali Se a pontuação dele é mais grossa É difícil ter de tirar Ela é difícil Então aqui você pode colocar ela rente Passar costurinha não Se você tinha passado aquela Só chegar um pouquinho pra cá Faço um processo nela Olha lá embaixo Segura lá embaixo na barra Para ela não dar diferença de tamanho lá embaixo E aí 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 Vou overlockar ela Você pode fazer ela embutida É só você deixar um pouquinho Um pouquinho de tecido E depois eu vou estar ensinando A fazer ela embutida Lá no site Eu acho que eu já tenho esse vídeo Ensinando a fazer essa costura embutida Um pouquinho de tecido E aí E aí E aí E aí Vou escovê-lo aqui, eu vim na parte de dentro, ó, agora eu vou estar escolhendo uma linha da cor da peça, lá pra você ver, ó, deixa eu ver se tá tendo pra ver, ó lá, ó, aqui que nós vamos pressupontar ela agora, tá colocando um amarrelo ouro, essa linha aqui, ó, é uma linha bem bacana pra você utilizar com jeans, essa linha aqui você acha, se você estiver em Goiânia, em Campinas, lá na Galeria de Campinas, todo mundo conhece a Galeria de Campinas, deixa eu ver lá, você vai achar essas linhas de pressupontos, ponto 30, ponto 50, minha bem bacana, como que eu posso começar a fazer o meu pressuponto? Talvez a câmera não vai ver aqui dentro, mas você passa o pressuponto onde que tava o antigo, tá? Já passa pro ponto maior, você não vai embolar agora, né, linha? E a linha, de vez em quando, quando você tá nessas partes difíceis, ela embola lá de baixo, da canelinha, você tem que dar certo. Bota um ponto número 4, ponto maior, não bota aquele pontinho muito me ouvir, senão eu não mostro o charme da linha, né? E aí E aí E aí Vamos lá. Aí eu venho aqui, não vai dar tempo para ver aí, que é fechado, e passo o press ponto alto, são dois press pontinhos nesses, aí tem que ser em cima daquilo que dá, entendeu? Você tirou uma coisa bacana. Esse canto aqui é um ponto fechado da calça, mas não dá para ver. Daqui a pouco eu vou estar te mostrando. Esse serviço aqui é mais complicadinho, é mais desde o original na peça, né? Aquela coisa bacana. Tá. Tá. Tchau. 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 Depois eu vou estar conversando com você a opção de drop-down. A maioria do mercado livre, quem vende o mercado livre, trabalha com drop-down. E a pessoa que trabalha no meu site vai construir seu elemento, vai vender seu próprio elemento no mercado livre. Tem um diferencial aí, né? Porque o drop-down, a venda do drop-down no mercado livre, muitas vezes todos os produtos vêm da China. Demoram 40 dias para chegar na casa do cliente. E você vai estar fabricando suas peças, você pode estar fabricando as peças, mas enquanto trabalhar no mercado livre. Bom, pessoal, vamos lá? Agora vamos estar dando continuidade a esse curso aí. E vou deixar o link aqui na descrição como você participar da Escola de Alphaias. O acesso é anual. Só uma gratificação que você faz pelo nosso trabalho aí. Você pode entrar no site e conferir todas as videoaulas do nosso site. Você recebe uma senha, certo? E lá você pode sentar na sua máquina e começar a criar seus projetos. Que eu vou estar te ajudando a faccionar e te ajudando a montar sua lojinha online. E quem sabe no futuro você vai estar começando a vender os seus produtos aí para todo o Brasil. E quem sabe no futuro você vai estar começando a vender os seus produtos aí para todo o Brasil. E aí E aí